DIGI SHOW EVENTOS O empresário Samuel Ferreira de Cavalho foi homenageado com o título Personalidade do Pará 2014 E o prêmio Personalidade do Pará 2014 vai pra ele Samuel de Cavalho, empresário, empreendedor que cuida do Armazém 25 E Samuel, como é que você recebe esse reconhecimento hoje? Olha, eu recebo com muito prazer em virtude do trabalho que a gente tem empregado na empresa O esforço que nós temos feito em servir ao cliente, em colocar os produtos Trazer a cozinha paraense para os produtos de padaria Que isso tem sido o nosso diferencial no mercado paraense É trazer os sabores regionais, os sabores do Pará para os produtos da padaria Sair daquela mesmice e entrar numa coisa que é em alta os sabores do Pará O tucupia, castanha, o doce do cupuaçu, o pirarucu São produtos que tem valorizado a nossa cozinha e os nossos produtos E Samuel, como é que funciona esse trabalho da folheitaria? É toda uma produção própria, né? 90% dos produtos hoje vendidos no Armazém 25, eles são de produção própria Feito no local, com um nível de qualidade muito bom Licenciado pela vigilância sanitária, inspecionado por engenheiras de produção, engenheiras de alimento Então tudo isso tem agregado qualidade, sabor e além de tudo isso Tem tido uma aceitação do público paraense muito boa Essa é a nossa grande satisfação, como nós dizemos É um prazer em servir, trabalhamos com o prazer das pessoas E semana passada, no domingo, o Armazém 25 saiu no programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios da Rede Globo E é um motivo de muito orgulho para a gente ter um empresário paraense, um empreendedor reconhecido lá fora Como paraense eu tenho que dizer, com certeza, né? Até porque o grande achado da Pequenas Empresas para o programa Pequenas Empresas Foi justamente essa ideia de valorizar o sabor do Pará, o sabor regional, trazer os produtos Essa foi a primeira empresa paraense do ramo de panificação a ser reconhecida pelo programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios Isso foi uma satisfação muito grande para nós, por estarmos no Pará, por estarmos na Amazônia Por trabalharmos com produtos nossos, por satisfazer o paraense, satisfazer o belenense com os produtos que ele gosta de ver Que ele gosta de ver na sua mesa, na sua casa e ele encontra hoje no Armazém 25 O ano de 2014 foi um ano muito bom para o Armazém 25, né? Está encerrando o ano aí, recebendo hoje esse grande prêmio O que podemos esperar como desafio e de novidades agora do Armazém 25 para 2015 Em 2015 a gente está com o projeto de expansão da loja Não expansão em número de loja, mas expansão na loja atual Para darmos mais conforto, mais praticidade, darmos mais movimento ao cliente, movimento aos nossos produtos O nosso projeto é para que aquilo que for agregado na empresa seja reconhecido pelo público O nosso lema lá é prazer em servir você Então nós queremos aprimorar esse atendimento, dar mais mimo ao cliente, dar mais carinho, dar mais prazer naquilo que ele sente de melhor Tá ótimo então, muito obrigado Os meus parabéns por esse reconhecimento que você está recebendo hoje Não tem uma forma melhor do que a gente ser reconhecido através do trabalho da gente Esse reconhecimento que você está recebendo é em virtude do seu trabalho Com certeza, eu digo assim, eu sou meio avesso até a aparições Mas o grande prazer que eu tenho em receber esse prêmio é o reconhecimento pelo trabalho É uma empresa que é nova, tem três anos no mercado Mas a gente emprega muito trabalho, muito esforço Não em benefício próprio, mas em benefício do cliente Eu acho que o maior reconhecimento que a gente tem com isso é a satisfação do cliente É saber que aquilo que a gente está se exmerando, se colocando em fazer com qualidade, com garantia Está tendo um retorno E esse reconhecimento, isso é imensurável pra nós Pra encerrarmos, que mensagem você poderia deixar pra todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento através do Canal 14? Olha, eu gostaria de agradecer A minha mensagem é de agradecimento a você que já conhece a nossa empresa A você que está fazendo para acontecer Graças a Deus nós estamos hoje num estado onde está em alta, está na mídia E isso é um benefício muito bom Eu gostaria de aproveitar e deixar um feliz Natal, um próspero ano novo E que você seja mais feliz em 2015 Que você compartilhe mais em 2005 E que você possa se doar mais em 2015 Essa é a nossa mensagem Música DIGISHOW EVENTOS